Glória a Deus, vamos nos alimentar espiritualmente com a Palavra do Senhor. Eu quero ir em Hebreus capítulo 2, versículo de número 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja, amado, amada do Senhor Jesus, esta Palavra está aqui me trazendo a necessidade de nos apegarmos à verdade. Você tem se apegado a essa Palavra? E se apegado cada dia com mais firmeza? O escritor aos Hebreus aqui está falando dessa importância de viver a Palavra de Deus na nossa vida, de colocar em prática, em tudo que a gente faz. A Bíblia, ela nos traz uma verdade que é Jesus Cristo. Liberta, salva, transforma. E a Palavra de Deus, ela é um manual de regras, de fé e de conduta. Ou seja, a Palavra de Deus, ela fala sobre o meu comportamento, sobre a minha maneira de pensar, sobre o que eu devo colocar diante dos meus olhos, sobre o que entra em mim, através dos olhos, dos ouvidos. A Palavra de Deus, ela fala sobre sabedoria. Então, a Palavra de Deus, ela está recheada de verdades e que se unem numa verdade só, que é Cristo. E aqui a Palavra de Deus está dizendo, olha, que esta verdade seja o centro da tua vida. E que ela, e que você possa se apegar a ela cada dia mais com firmeza. para que você não venha a se desviar da verdade. Ou seja, eu preciso exercitar, exercitar as ferramentas que Deus me dá. Eu preciso fazer exercícios espirituais, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento. Eu preciso fazer os meus exercícios espirituais. Eu preciso abraçar esta Palavra para que eu não venha a me desviar deste caminho. Porque se desviar é fácil. Se eu não estiver mantendo os meus exercícios espirituais, eu vou ficar fraca e eu vou me desviar. Eu leio aqui esta Palavra e eu vejo o apóstolo Paulo, ele nos falando que nós estamos vivendo dias maus. E quando eu começo a falar de dias maus, eu começo a lembrar de tanta tragédia, de tanto desastre, eu começo a pensar em tanta falta de amor. Mas eu não quero falar sobre isso com você agora. porque para falar de dia mau, é só você ligar os noticiários e você vai ver quanta coisa ruim está acontecendo. E aí o apóstolo Paulo, ele diz para mim, para você, olha, fica prudente, observa como você está andando, cuida do teu tempo, porque você está vivendo em meio a dias maus. E nestes dias difíceis, eu preciso entender que eu tenho uma grande responsabilidade. E você também. Você já se deu conta dessa responsabilidade que você tem? Aí você responde, que responsabilidade, Clarissa? A responsabilidade de aproveitar ao máximo esse tempo aqui de vida que Deus te dá e trabalhar para o reino. E quando eu falo trabalhar para o reino, não é apenas você estar na igreja, não é apenas você se envolver em um órgão na casa do Senhor, não é apenas você sair na campanha evangelizadora, mas trabalhar para o reino, amado, é fazer com que a tua família ela seja uma família diferente, é pregar o evangelho dentro da tua casa, é produzir frutos. Você tem aproveitado o tempo que Deus te deu para buscá-lo, buscar dele sabedoria, produzir frutos para a glória do nome do Senhor Jesus? Paulo diz assim, olha, você precisa remir o seu tempo, ou seja, você precisa saber que o teu tempo, ele é curto e que precisa ser aproveitado para a glória de Deus. Eu vejo também ele dizendo assim, lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 11, já é hora de você despertar do seu sono. e essa palavra, ela muito me toca, porque às vezes eu tenho essa sensação de estar dormindo. Você já teve a sensação de estar dormindo? Enquanto as coisas acontecem? Você já teve a sensação de estar inerte a tudo? De estar descansando quando era para você estar fazendo algo? Já. A Bíblia está dizendo aqui, olha, acabou. Já é hora de você despertar do sono. Já é hora de você parar, de ficar achando que você não tem responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. Eu não estou dizendo que a culpa é sua, eu não estou dizendo que você é obrigado a ir lá e singir os lombos, e arregaçar as mangas, e tomar providências, não. Eu estou falando que você tem responsabilidade espiritual. Eu estou falando que você precisa exercitar, fazer exercícios espirituais. Jejum, oração, palavra. Eu estou falando que você precisa se envolver espiritualmente. Quem sabe aí, teu casamento está indo de mal a pior. E eu pergunto a você de uma maneira muito simples, muito clara e muito objetiva, o que você tem feito por isso? Ah, irmã Clarice, eu vou lá e eu falo, eu quero levar ele pela igreja, não quer. Eu quero fazer isso, ele não quer. Eu tento resgatar o nosso casamento, mas parece que cada dia mais as coisas estão piorando. Amada, eu quero convidar você a mergulhar neste mundo espiritual. Parar de falar um pouco, parar de tentar agir pelo que você entende como deve agir, e confiar mais no Senhor. E confiar mais no Senhor. Passar mais tempo em oração, buscando em Deus respostas, buscando em Deus direção. Entregar-se mais à prática do jejum, para estar mais conectada com o céu, para adquirir mais visão espiritual. Aleluia! Aleluia! Ei, é Deus que está falando com você de maneira muito suave nessa manhã. Deus está dizendo assim, entre, aleluia, em contato comigo com maior intensidade, porque eu quero te mostrar coisas grandiosas que você não está conseguindo enxergar. O problema é que a gente fica tão limitado às coisas dessa terra, que a gente não consegue ver aquilo que Deus quer que a gente veja. Mas Deus está chamando você, não é à toa que você está ouvindo aqui essa palavra, é você mesmo, Deus está falando com você. Eu tenho aqui milhares, nessa live, no YouTube, milhares de pessoas aqui no Facebook, quase mil, no Instagram, estou com 400 pessoas, mais de mil, quase duas mil pessoas no YouTube. Estou na rádio agora com mais de 100 mil pessoas, tem muita gente me ouvindo, aproximadamente. E olha, Deus está falando com você pessoalmente nessa manhã. E Ele está dizendo assim, eu quero tirar essa perturbação, eu quero aliviar esse teu coração aflito, eu quero mostrar a você caminhos que você não está conseguindo enxergar. O problema é que a gente fica distante de Deus, e é sobre isso que eu quero dizer, que eu quero falar com você nessa manhã. O mundo está distante de Deus, e a gente sabe bem disso. O mundo está distante de Deus. Só que, quando eu trago para mim, amada, como cristã, amado, eu percebo que também existe essa possibilidade de me afastar de Deus. Existe essa possibilidade de eu estar dormindo quando é para eu estar trabalhando no reino, trabalhando no mundo espiritual. Eu preciso estar preocupada com o meu caminhar com Cristo. Eu não posso negligenciar a minha vida espiritual. Eu não posso achar que ir ao culto do domingo vai me trazer um resultado espiritual que possa me me levar ao caminho da vitória, ao caminho do milagre. Não vai. Essa palavra está sendo muito clara, onde Deus diz assim a você, olha, não é só ir no culto do domingo, não é só participar de um órgão, não é só dizer que é crente, não é só vestir roupa de crente, não é só ter trejeitos de crente, costumes de crente. mas é muito além. É muito além. E aqui eu vejo, amado, amada do Senhor Jesus, algumas coisas que vão nos afastar de Deus. Eu aprendo que uma das coisas que me afastam do Senhor é eu negligenciar o meu relacionamento com Ele. A gente já vem falando isso durante a semana. Eu sei que você está precisando de um renovo espiritual. Deus, Ele vai te renovar. Agora, atenta para essa palavra. Não se relacionar com Deus. É um erro grave que a gente comete. A gente sabe que Deus está disponível para nós, disponível o tempo todo. Hoje, se eu quiser falar com autoridade, eu preciso antecipadamente marcar uma agenda. para a glória de Deus e pela misericórdia do Senhor, hoje eu fui eleita deputada estadual. Eu estou deputada estadual. Neste mandato, se você quiser, nessa legislatura, perdão, se você quiser marcar uma agenda comigo, você vai encontrar algumas dificuldades. E olha que eu sou pequenininha, eu sou só aqui em Pernambuco. Imagina se você quiser marcar com o presidente do Brasil. É complicado, né? Você vai precisar passar por uma série de ligações, talvez precise enviar um ofício. E é tanta coisa. E é tanto tempo também. Mas olha que maravilha saber que Deus está disponível agora. E nós vamos falar com ele daqui a pouquinho. Olha que coisa boa. E a gente esquece disso. Não é verdade? A gente esquece que o Senhor do Universo, o Deus Criador, o Soberano Deus, o Médico dos Médicos, o Justo Juiz, o Advogado Fiel, o General dos Exércitos está disponível. E a gente menospreza as práticas espirituais. E olha, o diabo, ele tem se esforçado para fazer com que você tenha a sensação que você não tem tempo. Escuta isso aqui que eu estou te falando. o diabo, ele se esforça, ele luta para que você tenha a sensação que você não tem tempo. Sabe por que eu estou falando a sensação? Porque tempo você tem. Você tem tempo. Você tem 24 horas no seu dia. Mas o diabo fica tentando convencer a gente que a gente não tem tempo para Deus. você não passa oito horas dormindo porque você não dorme sete e dedica uma hora para Deus. Você não passa duas horas, três horas. Você sabia que você passa a média isso no seu celular? Talvez você diga não, 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 Clarissa. Mas presta bem atenção. Tem uns aplicativos que contam o tempo que a gente fica no celular e é assustador. E às vezes a gente fica lá conversando besteira, às vezes jogando joguinho. Estou dizendo que é pecado não, tá? Pecado é você colocar isso na frente de Jesus. Aí é pecado. Não estou dizendo que é pecado se eu jogar joguinho no celular não. Eu também jogo. Também jogo com Clarinha. Mas eu estou falando que é pecado quando você coloca isso acima de Jesus. Então perceba quantas coisas você faz no seu dia que você poderia abrir mão daquilo para dedicar tempo a Deus. E é por isso que eu digo o diabo ele se esforça, ele luta para fazer com que você tenha a sensação para convencer você de que você não tem tempo. A vida passa rápido, e a nossa atenção ela é consumida. E aí quando você vê se passa uma semana e acabou. Acabou. Deus está providenciando essa palavra para você hoje, amada. Para que haja crescimento. Porque ele não quer que você fique aí estagnado, parado, congelado, na tua vida espiritual. Mas Deus ele quer que você cresça e cresça e cresça para a glória do nome dele. Então veja lá. Primeira atitude, primeira providência que você precisa tomar. É remir o seu tempo, é aproveitar as oportunidades no dia que você tem. É separar tempo para Deus. Primeira providência que tem que tomar. Amada, isso aqui é fundamental. Fundamental. Você ter uma rotina com Deus, ainda que seja aqui no rádio. Você dizer, olha, a partir do momento da palavra eu vou parar tudo, solta tudo. Se eu puder, se não puder, tudo bem. Mas se eu posso, paro e fico lá ouvindo a palavra e depois vou orar. Esse é o meu tempo com Deus. Se não houver isso, você vai morrer. Você vai enfraquecer. Você vai adoecer. As lutas dessa vida vão adoecer você. Deus, Ele quer te blindar espiritualmente. Escuta o que eu estou dizendo. Deus, Ele quer te dar uma blindagem espiritual através da oração. Através das práticas devocionais. Não menospreze isso. Coloque isso na sua agenda. Outra coisa, amado, que eu aprendo na palavra de Deus é que nós precisamos observar o nosso dia de descanso. Deus, Ele estabeleceu um dia de descanso para a gente parar um pouco a correria da nossa vida. Para a gente focar de uma forma especial na adoração a Ele, no descanso. Não importa, nós descansamos no domingo. Esse é o nosso dia, o dia do Senhor. Onde nós vamos à casa do Senhor. Algumas, algumas pessoas, né, entendem que esse dia é o sábado, mas a maioria é o domingo. E eu quero falar do domingo. O dia do Senhor. É o dia do descanso. Só que aí você deixa para fazer um tanto de coisa no domingo. E não oferece esse dia a Deus. Esse dia do descanso dado por Deus é o dia que nós devemos nos dedicar de forma toda da especial ao Senhor. Muitas pessoas têm menosprezado a importância desse dia. Muitas pessoas têm trocado o dia do Senhor e colocado ali tantas atividades. Olha, se tem uma coisa que eu aprendo é que isso vai te afastar de Deus. Tenha o dia do Senhor como algo que você não negocia. Infelizmente, a gente está vendo aí as igrejas sendo fechadas. a gente está sendo proibido de adorar o Senhor na casa de Deus em comunhão com os irmãos. Veja, esse dia é um dia separado, ele é um dia sagrado. Estão nos roubando esse direito. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a importância desse dia. Por quê? Se você não pode ir para a igreja. Dedique esse dia ao Senhor a si mesmo na sua casa com a sua família. faça um culto doméstico. Nem que seja você parar ali e cantar alguns hinos. Meditar na palavra do Senhor. Aproveite esse dia também para você descansar o seu corpo. Se puder ir para a igreja você vai para aprender mais de Deus. Perdão. Para estreitar ainda mais a sua comunhão com Deus. Sabe o que acontece muito? É que a gente por exemplo principalmente as mulheres tira o domingo para fazer a faxina da casa. Aí faz a faxina toda. Não descansa. Chega de noite e não tem força para ir para o culto. Passa o dia e não dedica nada do dia ao Senhor. Aí não vai para a igreja porque está cansado. Chega o domingo deixa para fazer tanta coisa tanta coisa tanta coisa e dá uma moleza na hora de ir para o culto. Amado, isso acontece. Existe uma briga no mundo espiritual eu sou ser humano eu sei muito bem o que é isso. São tantas atividades tantas atividades tantas atividades e chega a hora do culto a gente não aguenta ir para o culto. Deus está dizendo isso vai te afastar. Tudo bem você dizer mas Clarissa só ir para o culto não a presença de Deus está em todo lugar ok. Mas você tem feito o que no domingo? Vamos supor que você não vai para a igreja. O que você tem feito no domingo para o Senhor? Você tem dedicado a Ele? você tem parado você tem parado ali uma hora duas orado feito ali o seu momento com Deus? Não! Eu vejo aqui que isso me afasta do Senhor. Outra coisa que eu preciso entender também é que eu tenho a obrigação amada escuta o que eu estou falando aqui para você eu tenho a obrigação de participar da obra de Deus. você está me ouvindo? Essa palavra é para você e fujão e fujona cuidado para não ter que vir no ventre da baleia cuidado para não ter que vir engolido não participar da obra do Senhor você precisa se envolver você precisa saber que isso é necessário você recebeu Jesus como seu único e suficiente salvador você descobre que ele é bom e você vai guardar isso só para você você vai não vai cumprir o índio do Senhor você está me escutando? se Deus está falando com você aí diga amém o que é que você tem feito para o Senhor nós precisamos cooperar na sua obra você não pode ser aquele cristão que vai apenas esquentar o banco da igreja e volta para casa não se envolva observe aí a tua igreja o que é que tua igreja está precisando onde é que você pode participar onde é que você pode agregar seja na campanha evangelizadora na comissão para orar Deus está falando com o seu povo amém amém Mirelle amém Wilson amém Roberta Paulinha Betânia João observe vá no culto domingo quer dizer domingo a gente não tem culto pelo menos aqui em Pernambuco mas enfim próxima vez que você for o culto você vai olhar lá e você vai ver o que é que sua igreja está precisando amém onde é que você pode ali chegar e ajudar e você vai dizer a Deus Deus me mostra para onde eu devo ir e faz com que essa chama arda no meu coração porque eu não posso ficar parado talvez você tenha até o desejo de pregar o evangelho e não sabe por onde começar se envolva amado com a obra na sua igreja porque aos pouquinhos você vai desenvolvendo aquilo você vai deixando a timidez de lado daqui a pouquinho você tem uma oportunidade você fala com o tempo um ano dois anos daqui a pouco você está levando aquilo na maior tranquilidade Deus está te usando Deus vai destravando aquilo que está travado Deus vai trabalhando lá dentro de você mas se envolve na obra do Senhor Deus me manda dizer isso a você no dia de hoje porque se você não se envolve você vai se distanciando de Deus quando você se envolve você vai vendo a necessidade da igreja você se envolve ali espiritualmente emocionalmente com as pessoas você ora mais por elas você ama mais exerce mais o amor ao próximo você vê ali uma confusão e você tenta exercer o mandamento de Cristo de ser pacificador aleluia quando Jesus ele diz que aqueles bem-aventurados pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus aí eu fico naquela coisa de colocar fogo na fogueira ou de pacificar e ser igual a Jesus fica aquela luta eu vou lutar para me esforçar para ser igual a Jesus e nisso que vai acontecendo eu vou crescendo crescendo espiritualmente crescendo emocionalmente Deus está lhe chamando minha filha meu filho participe da obra nós estamos vivendo dias maus amado se você não percebeu ainda eu eu fico triste se você não percebeu ainda que a igreja está sendo perseguida a igreja está sendo perseguida tá eu quero que você saiba disso a nossa fé está sendo desrespeitada estão fazendo o que quer dentro o que querem dentro da casa do Senhor o Estado está mandando na igreja mas aí quando eu olho para os cristãos lá em Roma para os cristãos que lá na arena enfrentavam os leões eram queimados nas fogueiras eu começo a olhar para mim começo a ver como eu tenho uma responsabilidade você consegue enxergar essa responsabilidade também ou você está aí dormindo está inerte está dizendo eu estou descansando no Senhor não tem muita coisa para você fazer viu a igreja está sendo perseguida o Senhor Jesus está voltando e você está aí de braços cruzados hoje ele te chama é tempo de despertar é tempo de acordar do sono espiritual dessa indolência essa preguiça e se envolver na guerra amado amado arregaça essas mangas aleluia aleluia vista armaduras espirituais que você vai buscar através da oração do jejum da consagração e vá para a guerra tem guerras dentro da sua casa lá fora onde quer que seja em frente não desista mas você precisa buscar reforço e essa palavra ela me diz busque reforço do céu se apegue a essa verdade com mais firmeza para que não venha se desviar dela amada amado do Senhor Jesus eu quero convidar você agora para estarmos orando falando com Deus eu falei o que Deus me mandou falar nessa manhã para você eu vou pedir a Deus que essa palavra fique ardendo no seu coração talvez você está tão preocupado é com filha com marido é com isso com aquilo e Deus está dizendo assim vai fazer a minha obra vai fazer a minha vontade deixa que eu vou cuidando do restante pode confiar e descansa no Senhor e descansa no Senhor vai settle vai fazer check